Oi gente, eu sou a Eloy, hoje estou aqui com a minha amiga Mariana, com a minha irmã Esté, com a minha amiga Maria Fernanda e hoje nós estamos numa festa do pijama super divertida e olha que nós estamos na nossa cama de escorregador, vamos escorregar gente. Primeiro, olha, por ordem de tamanho, meu filho. Ah, tá, tá super bonito. Vamos lá, é o seu maior de todas. Agora eu vou escorregar aqui da minha pet primeiro, pega aí Mariana. E hoje nós vamos ficar acordadas de verdade a noite inteira, porque agora a marca está aqui e a gente consegue. Nós vamos brincar agora de esconder, pique bandeirinha, só que na verdade a nossa é pique pet, me empresta. A gente vai esconder o nosso pet, o meu pet é o piquinho e o meu é a super big girl e nós vamos esconder. Eu acho que é mais que cortou. Ah, tá, agora nós vamos esconder. Já sinto que a gente pode esconder. Talvez dentro da minha gente. Ou talvez aqui dentro. É melhor. E como a raiva casa não tem. Eu vou deixar assim. Eu vou deixar assim, né? Você não vai? Tá. Assim, né? A minha gente vai saber. Ah, deixa aqui dentro. Então escondemos a minha pet. E tem que apagar a luz de tudo. Mariana, o meu time é o time brilhante, tá? E o da Estéia é o time perigo. E o outro vai esconder aonde? Eles ainda vão esconder esse cara. Ah, tá. Então vamos. O grupo deles é fofite, o meu e o da Mara é brilhante. Agora eles vão esconder a desse. Minha mãe vai acabar vocês escondendo. Cadê vocês? Tá, então agora elas vão esconder. Elas podem esconder a qualquer lugar. E agora nós vamos esconder. Pode ir? Pode. Agora nós vamos esconder. Quanto é o fete? Vem, gente. Ah, mas eu gosto de fete. Ah, mas eu gosto. Ai, gente, a gente pode esconder. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não. Aqui, ó. Aqui elas não vão nem perceber. E deixa assim no meio da casa. Já esconderam. Agora é que tá acabado. A gente coloca os cobertores aqui. O que? Então agora nós vamos procurar. Mas lembre-se, nós temos que ir pro local que elas foram. E elas vão colocar o que a gente foi. Então vamos lá. Pronto, professora. Vocês vão pra lá. Bom, gente, vamos pra ir para o papo. Vamos ver quem vai primeiro. Para. Um do laço e já ganhei. Então agora eu e a mais vamos procurar. Então vamos lá. Vocês esconderam na sala, né? Não pra lá e pra cá. Não, mas eu não vou mostrar. Não. Vamos lá e os cobertores. Ai, que demais. Se você tem plato, a gente tá quente ou... Não, não pode. A gente, a gente, a gente tá ameaçada. Não, mas isso não é chica. Tá quente? Viada. Quente. Não fala, tá? Tá gelando. Vamos embora. Vamos embora. Mas, eles vão atum rosa. Tá lá embaixo? É. Ah, na cama. Aqui, ó. Empurra aqui. Empurra aqui. Empurra. Ué. Tá gelada. Quem tá gelada? Você. Tô aquecendo. Tô aquecendo. Ferveu. Fervi. Tô fria. Pegou fogo. Mano. Mano, é mais quente. É mais quente do que o sol. Agora tá gelado igual. Nossa, agora tá muito gelado. Uhum. Sopper. Sopper. É fuzurado. A gente tá crescendo. Olha só onde tá. Gelada. Gelada pra caramba. Alguma coisa que começa com o Tata. O quê? Tata. Tata. Uhum. Uma coisa que começa com o Tata. Não fala. Você não vai perder. Tata. Não fala nada. Mataruga. Tata. Não fala nada. Não fala nada. Ele já está. Onde está? Não fala assim. Não. Não. Oi, 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 oi. Ai, oi. Oi, oi, oi. O que é? 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 Serveu. Não. Depois tu vai arrumar, hein? Não, não. Não. Meu Deus do céu. Eu não tô falando. Eu não tô falando. Não tô falando. Não. Ô, Mã, é impossível. Não. 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 Não, não, não. Não, não. Parece que estava embaixo do caminhão. Mas ficava assim no caminhão. Não, não, não. Mari, não falou nada. Se ela estiver em pé, eu não sou a visão. Olha, que ordem. Tá difícil. Já sei. É, não é de forma não. Vocês estão tão gelados que eu tô com frio. A minha menina tá quase esquentando. Não. É, a estética tava esquentando. O que que é esquentando? Agora elas esfriaram até os finais. Mano, vocês nunca vão esforçar. Já sei! Olha, vamos lá. Tá, meu irmão. Tão feitos, né? Eu nem consigo dar bebê lá. É super. Nem aonde eu ia esconder. Então. Só que a gente não pode falar. Vocês estão quentes e gelados. Então. Estê! Vocês estão gelados. Tá morno. Tá morno. Preciso do capil. Eu não posso, ele não tá aí. Vira aqui. Olha o capil. Já sei. Aonde? Não posso contar. Onde a câmera tá aí? Ela tá procurando. Posso subir? Posso subir? Gostei. Posso? Vai. Pode estar dentro do baú, dentro da minha vida dele. Lá não pus. Senão fica difícil pra vocês. Você sabe onde tá? Sabe. Eu não sei. Vocês estão mortos. Vocês estão mortos. Meu Deus, cadê, Jesus? Já sei. Ela esfriou. Esfriou muito gelada. Estou até com frio. Vai ver, ela tá me derrevendo. Você tá com frio? Eu tô com gelo. Tá morno. Ai, meu Deus. Não fui tão morto. Você tá indo muito perto. Não. 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 Agora vocês têm um minuto para a chave. Ah, não. 59. 51. Não, assim, para. Não, não, para, não. 90. Para, para. Não, para, Lua. Vai, vocês têm segundas. Tô pelando. Tá. A luta quente. Mas ela é mais de sorte a mais. Ah, não. Ó, vai, Fernanda. Você tá... Esther, você tá per... Vem. Eu sei. Não. Não. Não, não, 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 não. Já sei, tá colado em alguma parede. Tá colado em alguma parede. Ótimo. Cadê? Eu pintei de branco. Só que não. Não, não. Dá só uma dica. Uma dica. Uma dica, Maria Fernanda. Aleluia. Aleluia. Vou dar uma dica. Está dentro de alguma coisa. Essa caixa. Já tem. Você vai gravar o direito dentro das caixas. Não, não, não. 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 Nas caixas. Tá pegando fogo, hein? Tá virando vulcão. Opa, Maria Fernanda. E eu e a Lófala. Eu quero ser um pouco. É, quase. Maria Fernanda, tá tão quente. Estetapervi. Estetapervi, tá sendo procura? Do que a gente vai vir. Eu vou encontrar o assim e sumir. Meu Deus, Maria Fernanda. Para de falar assim. Mãe, dá segundo logo. Vamos dar... Não, não. Vem seguintes. Ah, não. Não. Não, não. Não, não. E já você desiste? Não. Ai, já sei. Não é pra ir. Tô congelando. Tô com frio. Não é frio. Nossa, eu não. A gente tem desespero. Agora, lembra teu fio. Ai, agora tá calor. Meu Deus, onde tá? Tá calor. Você tá fazendo de alguma coisa? Você tá entendendo? Não. 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 Gente. Ela achou. Ela achou. A pessoa vai ser mais inteligente. Gente. Bom, gente. Então, agora nós vamos continuar brincando. Porque daqui a pouco nós vamos lanchar. Minha mãe vai buscar o nosso lanche. Que vai ser uma coisa que eu não vou contar. Então, eu vou continuar brincando. Ai, já sei. Agora eu não vou. Pregunti pra vocês. Bom, gente. Nosso lanche já está. Ei, desculpa. Nosso lanche já está aqui. É cachorro quente. E aqui tem cinco. Pro meu irmão, pra Mari, pra mim, pra Mafeira e pra Esther. Tem batatinha frita. Não, batatinha palha. Ele foi no meu irmão. O pai, a gente vai fazer pra eu. Tem maionese, ketchup. A gente vai fazer pra eu. E tem um guadanapo. Daqui a pouco vai chegar o nosso suco. Que eu acho que... Hoje o laranja é de maracujá. Eu ainda não sei. Mas então, pode servir. Eu vou entregar aqui os guadanapos. É, da, da, da... Da mil, pro outro. Não, é pra você. Eu arrumo um pra vocês, vai. Deixa eu arrumar pra Esther. A gente é pequena. Tá bom. Tem minha folha, primeiro. E aí, Eduardo. Pode pegar seu cachorro quente, tá? Ah! Não, pera, pera, pera. Não sei. Pode pegar agora. Sim, eu vou arrumar o seu, tá? Qual você quer? Quer esse? Eu quero colocar esse. Tá, depois você coloca o que você quiser. Se tiver ruim, foi o tio Gil que fez. Se tiver gostoso, foi eu quem fiz. Tá, só correr. Tá bom? Gente, tá bom. Então, gente, agora vai pegar aqui que eu tô com água na boca e ele tá comendo. Não, não tô. Eu não quero. Eu não quero. Porque tá bom, eu não quero. Por quê? Porque a gente tem a flor. Ah, não. Vai comer agora? Não, vocês vão comer agora. Mas eu posso pegar alguma coisa aqui, tá? Eu vou pôr maionese, que eu amo maionese e eu sou maionese. Até você. Logra aqui nos comentários o que você prefere. Maionese ou ketchup no cachorro quente? Esther, qual você mais gosta? Ketchup. Ketchup as duas ali. Gente, olha aqui no nosso grupo. Eu e a Mariana gostam das mesmas coisas. A Esther e a Natalia gostam das mesmas coisas. Qual é que é que nos comentários o que vocês mais gostam? Ketchup, maionese ou os dois? Salve. Coloque aqui nos comentários se você gosta de comer cachorro quente com shake, frio, suco. Com o que você gosta? Chimarrão? Com coisa das suas cidades. Sabia que existe? E coloque aqui nos comentários qual é o cachorro quente da sua cidade. Porque a minha mãe disse que foi no Paraná e lá era completamente diferente. É que tem uns tempurê de batata, tem queijo. Nossa, o de Brasília é uma delícia. Porque o de Brasília tem um queijinho quadrado assim. Eles colocam um queijo e derrete. Nossa. Podia ter pedido pro meu pai colocar queijo no cachorro quente. E aquele dia em São Paulo que a gente foi lá. Aqui em São Paulo come do morango. Aqui o cachorro quente ele é na chapa. E também... E vai cair aqui, Fernanda. E tem... Ai, não tem linguiça em mim. É tipo uma sopinha de linguiça. É muito salsicha. Vai lá. Bom, gente, a gente gosta dos nossos sucos em copos do YouTube. Hummm. É um suco gostoso. E agora nós estamos comendo. Eu já estou satisfeita. E eu já estou. E daqui a pouco... Gente... E daqui a pouco nós vamos escovar os dentes. Você não pode ser escovada, né? Nem você, né? Volta a toção. As vezes que cheiram aí... Não! Não! Tudo bem. Tá tudo bem. Acidente. Toda vez que nós gravamos, acontece um acidente. Eu queria ver o acidente, não deu nem tempo. Gente... Quem viu o acidente no próximo vídeo, vai adorar. No vídeo anterior. É. É um acidente muito acidental. Qual? Não, depois eu te conto. Gente, eu vou deixar aqui no link. Eu vou deixar aqui o link pra você. Acidente, o suco está muito gostoso e a salsiça também. Está com vontade de vomitar e morrer. Você está ótimo. Eu preciso ver como está o seu coração. Não, eu estou doente. Médica, eu estou doente. Ah, eu vou ver depois. Oi, gente. Oi, gente. Você está ruim do coração. Eu preciso dar uma digestão. Do coração, né? Gente, agora eu vou se convivar o que é esse. Ai, meu, tá... Tadinho, gente. Porque quando eu compro, eu não faço pau. Eu estava deixando o que eu quero brincar. Aí está... Eu estava assistindo o live da Mamãe Arangônia. Vocês seguem ela no Música? Segue lá. Beijo, Má. E me sigam comigo, hein? Agora eu preciso ver o seu vídeo. Eita. Gente, eu pedi pra mim. Eu queria mandar um beijo pra vocês. Então, bebê... Da, 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 da... Não, não, não... Não, não, não. Fiquei que ele era seu filho. Manda um beijo. Ele era seu filho. Manda um beijo. Beijo, eu vou lá. Não desisto. Vai para trás. Já foi. Já foi. Vai para o YouTube. Ei, ei, ei. Ai, ei. Ai, está... Te verifica. Sai que alguém é que me dá. Vai escorregar de novo, Lola? Eu tenho que olhar o seu ouvido. Oi, Mocoté, ela tem que buscar o ouvido. Já baixei meu ouvido com esse brinquedo aí. Oi, Maravilhosa. Oi, ela vem aqui. Tá, agora eu posso te apagar? Vai, Maravilhosa. Vai, Maravilhosa. Vai, Maravilhosa. Vai, Maravilhosa. Vai, Maravilhosa. Vai, Maravilhosa. Nós estávamos brincando de médico e eu tinha uma crise de fome. A Maria Fernanda era a médica-chefe. A Esther era a médica maluca que arrancou a orelha fora. E coloquei outra, né? E a Mari está aqui. Ela está de molho. Ela está de molho. E meu pai agora vai arrumar onde a Mari vai dormir. Que é aqui embaixo, ó. Chega! Chega! Meu pai vai montar? Tá. Vamos lá embaixo pra mostrar, gente? Onde que meu pai vai mostrar as coisas? Ó. O chão é lava! O chão é lava, Esther. O chão é lava. Ah, Esther! Ah, Esther! Pronto, já passou. Oi? Máfela, empresta. Você vai dormir com esse tranceiro, Máfela? Não, ela colocou na neta. Você quer dormir nesse? Minha mãe troca a fronha. Tá, então você vai dormir nesse tranceiro. Minha mãe troca a fronha. Na verdade, a fronha é nem assim. Bom, a gente ainda tem terminado de arrumar algumas camas que a gente ainda tá brincando. Tem uma cama aqui. Não tem que ser de novo a cama. E agora é a hora do? Chocolate quente. Ai, trocar pijama! É, tudo isso. Faltam poucos minutos pra ela me disparar. E elas estão lá embaixo. Esquentando. Chocolate quente que me fez, olha. Eu gosto de tomar pra colher. Me dá um medo de verbar. Tô mexendo por causa da nata. Ó, Máfela é mais gulosa. Igual mais brincadeira. É que eu tomei já o meu e a Mariana também. E aqui talvez o Té também. É que eu bebi um pouco ainda. E eu vou arrumar ainda a minha cama. E eu vou arrumar a minha cama. E eu vou arrumar de roupa. Tá no meu aparelho. E a Máfela, quem quiser tomar o seu negócio aqui, toma aqui. Esse aqui é o seu? Esse aqui é o meu? Gente, agora dá licença. Gente, nós já escovamos os dentes. Trocamos de roupa. Tomamos o leite. Tem gente que ainda não tomou, sabe. Mas agora são... 15h30. Meia noite, 25h. Quase 1h da manhã, sabe? E a mãe da Maria Fernanda já brigou com a gente. Ela botou mensagem no Whatsapp saber que a gente tá acordada. Então, boa noite. Minha mãe vai gravar pra vocês. Não durmam com a Peppa. Boa noite. Deixa eu gravar os meus clientes. Boa noite, Té. Boa noite, Maria. Boa noite. Eita. 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 Bom dia. Acorda, Eloá. Ai, ai. Acorda de dia. Já acordaram. A gente tem oito e meio. Eita. Hummm. Vamos acordar. Ai, Glória. Ai, gente. Ai, ai. Bom dia. Bom dia, minha cabeça não sai pro dia. Espeitador, Maria Fernanda. Tem tarefa de casa hoje? Muita tarefa. Você falou que aí o seu pai tinha que te acordar sete horas da manhã. É? É que eu já tinha acordado antes. Então? Bom dia. Vem aqui, gente. Aqui tá quentinho. Sabia que já é nove horas da manhã? Eu não sabia. Eu não sabia. Então, gente. Foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. A Maria ainda tá do fim? Deixa ela. Deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E me segue nas minhas redes sociais. Facebook, Tatu, Instagram, chat, Twitter e o meu. Que todas elas estarão aqui na descrição do vídeo. Beijo. Tchau. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 É você? Tchau, Mari. Eu também. De repente ela fica deitada com a sala botão. E eu vou pegar minha tarefa já. Tomar café da manhã. Sim. Já imaginou como seria viver num reino onde as crianças nunca crescem? Como seria se de repente caísse do céu um mundo de doces? E se por acaso o dia eu fosse cheio de brincadeiras? Tudo parece perfeito no reino da Poerilândia. Até a terrível rainha tediosa aparecer. Vá aqui comigo nessa aventura cheia de desafios e seres mágicos. Já nas livrarias.